Nesse vídeo, nós vamos comentar uma das maiores tragédias que eu vi acontecer com um balão desse porte. É um peão de 30 metros da turma do Renate, lá de São Paulo. E eu fiquei tão indignado com isso e duvidando desse acontecimento, eu tive que ver o vídeo. Olha, dá até quase para chorar. É muito triste o que aconteceu. Um trabalho magnífico da turma do Renate, que está preparando o balão para ser lançado. Tudo bem preparadinho, tudo no esquema. Um amarramento de bucha na boca da aranha, diferente, muito interessante. Gostei muito. E a decoração do balão estava bonita, linda, linda, para um balão daquele tamanho. Olha que 30 metros para decorar, não é brincadeira, não. Tem que ter dedicação e coragem para encarar. É uma decoração que demora um tempo. E aconteceu o que aconteceu com o Reiros. Olha, é muito triste. Para quem gosta de balão, uma das coisas mais tristes que eu já vi. Eu já vi balão ser perdido na bancada guardada, da pirâmide. Foi triste. Mas o desse caso aí ainda foi mais triste. Que na iminência dele ser lançado, já com a boca no lugar, poxa, acontece uma tragédia dela. Foi um descuido, né? Porque quem está ali tem que estar. Eu já fiquei em Maçarico e eu sei o que é isso. É muita responsabilidade. Você tem que ficar ligadão no que está fazendo. E aconteceu isso. Mas, mesmo assim, a gente tem que encarar que foi um acontecimento que não é muito normal, mas pode acontecer com todo mundo. É só não haver muita atenção. Isso serve até de exemplo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Isso serve de exemplo para os que pretendam entrar nesse tipo de trabalho. É complicado. E tem que ser muito bem elaborado. O que aconteceu foi que o fogo abriu o balão lateralmente e não dava para segurar, porque na altura que era, ninguém alcançava. Então, teve que deixar ele ir bojar, pegando fogo. Tentaram, procuraram salvar a bucha, tirar fora, e evitar que tivesse um prejuízo até maior. Então, acho que a antena não foi prejudicada nem a bandeira. Mas foi uma tristeza isso que aconteceu. Eu, com esse maçariqueiro, é meio inusitado. Ele criou um esquema e ele assumiu a responsabilidade disso. Ele deve ter os seus motivos para fazer isso. Ele não quis tirar o maçarico do balão na entrada da bucha com a aranha. E, nesse momento, a borracha ficou presa entre os áreas. É normal isso acontecer, se não tirar. Tem que tirar, apagar e depois entrar com ele quando a boca já estiver colocada ou estiver sendo colocada. Então, ele entra e acende o maçarico lá dentro outra vez. Mas ele deve ter seus motivos para fazer isso. E é o esquema dele. Ele cismou que não ia tirar o maçarico e a bucha ia entrar. Então, foi aí que aconteceu essa desgraça. Que, para mim, foi a maior desgraça. Na hora dele tirar o maçarico, que ele já estava, inclusive, apagando. Foi o que me falaram. Aconteceu alguma coisa que ele encostou no papel e incendiou. E estava numa altura que, realmente, ninguém conseguia bater a mão, apagar aquilo. E o papel quente é um problema. Já tentei uma vez, batendo com a minha camisa. Tirei a camisa e fui para cima do balão batendo nele para apagar, mas o papel quente não apaga. E o soldoso Zequinha, que falou, Xará, sai daí, não adianta, não vai apagar, não. E, realmente, não conseguia apagar. Foi lá na Tia Mimi. Antiga vez. E, enfim. Mas, voltemos aí ao maçarico. Ele assumiu a responsabilidade de tudo. É o esquema dele. Na hora dele tirar o maçarico, ele encostou no papel. E foi aquilo que eu não acreditei que tinha acontecido, mas que realmente aconteceu. O fogo subiu de tal maneira que ninguém conseguia apagar. É isso aí, gente.